Olá a todos! Sou eu, Bob e o Trem, com meu amigo, o Caminhão de Sorvete. Você quer cantar uma música sobre sorvete? Eu quero! As rodas do Caminhão de Sorvete giram, 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 giram. As rodas do Caminhão de Sorvete giram, 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 pela cidade. O alto-valante do Caminhão de Sorvete toca música alta, música alta, música alta. O alto-valante do Caminhão de Sorvete toca música alta, pela cidade. As luzes do Caminhão de Sorvete piscam muito, piscam muito, piscam muito. As luzes do Caminhão de Sorvete piscam muito, pela cidade. O Caminhão de Sorvete salta para cima e para baixo, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. O Caminhão de Sorvete salta para cima e para baixo, pela cidade. O Caminhão de Sorvete tem coisas gostosas, coisas gostosas, coisas gostosas. O Caminhão de Sorvete tem coisas gostosas, pela cidade. As crianças comem sorvete o dia todo, o dia todo, o dia todo. As crianças comem sorvete o dia todo, pela cidade. As rodas do Caminhão de Sorvete giram, 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 giram. As rodas do Caminhão de Sorvete giram, giram, pela cidade. O Caminhão de Sorvete giram, 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 giram. É assim que você pega a colher, pega a colher, pega a colher. É assim que você pega a colher, pega a colher. É assim que você morde a comida, morde a comida, morde a comida. É assim que você morde a comida, morde a comida. É assim que você mastiga a comida, mastiga a comida, mastiga a comida. É assim que você mastiga a comida, mastiga a comida. É assim que você come vegetais, come vegetais, come vegetais. É assim que você come vegetais, come vegetais. É assim que você engole a comida, engole a comida, engole a comida. É assim que você engole a comida, engole a comida. É assim que você bebe do copo, bebe do copo, bebe do copo. É assim que você enche a barriguinha, a barriguinha, a barriguinha. É assim que você enche a barriguinha, enche a barriguinha. Oi, crianças, eu sou o Bob e o trem. Vamos conhecer hoje os meios de transporte. Oi, senhor táxi, onde você está indo? Eu sou o táxi, eu sou o táxi, estou indo pra cidade Pra pegar passageiros e levá-los por aí Eu sou o táxi, eu sou o táxi, estou indo pra cidade Pra pegar passageiros e levá-los por aí Olá, senhor carro de polícia. Onde o senhor está indo? Eu sou o táxi, eu sou o táxi, eu sou o táxi, eu sou o carro de polícia E estou dando uma volta E garante que todos estejam bem também Eu sou o táxi, eu sou o táxi, eu sou o carro de polícia e estou dando uma volta E garante que todos estejam bem também Ei, caminhão de bombeiros, onde você está indo tão rápido? Eu sou o caminhão de bombeiros, eu preciso correr Eu apago todo fogo, com a água vai servir Eu sou o caminhão de bombeiros, eu preciso correr Eu apago todo fogo, com a água vai servir Olá, senhora ambulância! Parece que a senhora tem um sério trabalho Eu sou a ambulância, ambulância, indo pra cidade Vou levar para o hospital, quem quer que passe mal Eu sou a ambulância, ambulância, indo pra cidade Vou levar para o hospital, quem quer que passe mal Olá, senhor caminhão de lixo Para onde o senhor está indo? Eu sou o caminhão de lixo, vou limpar toda a cidade Todo lixo que eu achar, tiro de todo lugar Eu sou o caminhão de lixo, vou limpar toda a cidade Todo lixo que eu achar, tiro de todo lugar Olá, senhor carro do reboque Pode me dizer algo sobre o senhor? Eu sou o reboque, o reboque Eu preciso ir Muitos carros estão quebrados Pra garagem devem ir Eu sou o reboque, o reboque Eu preciso ir Muitos carros estão quebrados Pra garagem devem ir Crianças, não foi legal conhecer os meios de transporte? Sim! Vejo vocês na próxima, com Bob e o trem! Ei, senhor caminhão dos bombeiros Onde está indo? Eu estou indo até a cidade Quer se juntar a mim? Ok A roda do caminhão dos bombeiros Gira, gira Gira, gira Gira, gira A roda do caminhão dos bombeiros Gira, gira Pela cidade Pela cidade A sirene do caminhão dos bombeiros A bandeira do caminhão dos bombeiros faz flash, 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 flash A bandeira do caminhão dos bombeiros faz flash, flash, flash Pela cidade A escada do caminhão dos bombeiros sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce A escada do caminhão dos bombeiros sobe e desce Pela cidade A roda do caminhão dos bombeiros gira, gira Gira, gira, gira A roda do caminhão dos bombeiros gira, gira Pela cidade Ei crianças, é hora de comer Deixe Bob te mostrar como desfrutar a sua refeição É assim que mastigamos a comida Yum, yum, yum Mastigue bem sua comida Yum, yum, yum Vou mastigar pra lá, mastigar pra cá Mastiga aqui, mastiga ali, mastiga em todo lugar É assim que mastigamos a comida Yum, yum, yum É assim que mastigamos a colher Yum, yum, yum Coloque comida na sua colher Yum, yum, yum Uma colher pra lá e uma colher pra cá Colher aqui, colher ali, colher em todo lugar É assim que mastigamos a colher Yum, yum, yum É assim que mastigamos a comida Yum, yum, yum Dê uma mordida na sua comida Yum, yum, yum Com uma mordida lá e uma mordida cá Mordida aqui, mordida ali, mordida em todo lugar É assim que mordemos a comida Yum, yum, yum É assim que bebemos líquido Yum, yum, yum Dê um gole na sua bebida Yum, yum, yum Com um gole lá e um gole cá Um gole aqui, um gole ali, um gole em todo lugar É assim que bebemos líquido Yum, yum, yum É assim que comemos vegetais Yum, yum, yum Vegetais são saudáveis e legais Yum, yum, yum Com uma mordida lá e uma mordida cá Mordida aqui, mordida ali, mordida em todo lugar É assim que comemos vegetais Yum, yum, yum É assim que enchemos a pança Yum, yum, yum Comendo saudável desde criança Yum, yum, yum Com um yum, yum lá e um yum, yum cá Yama aqui, yama ali, yama em todo lugar É assim que enchemos a pança Yum, yum, yum Não foi divertido? Vejo você novamente na próxima vez Com Bob e o Trem Ei crianças, vamos jogar hoje Que animal é esse? Com Bob e o Trem O que tem tromba e orelhas grandes O que tem orelhas grandes Realmente grandes O que tem tromba e orelhas grandes Um elefante Sim O que dá leite e faz mu O que dá leite e faz mu O que dá leite e faz mu O que faz mu mu E é isso que vai fazendo O que dá leite e faz mu Uma vaca Sim O que é amigável e faz mu Um cachorro Sim O que é amigável e faz mu O que dá leite e faz mu Um porco Sim O que pula fazendo hop hop O que pula fazendo hop hop O que pula fazendo hop 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 O que pula fazendo hop hop Um canguru! Sim! O que tem uma grande juba e rugi O que tem uma grande juba e rugi O que rugi, rugi, rugi e rugi, rugi O que tem uma grande juba e rugi O que tem um pescoço muito comprido O que tem um pescoço muito comprido O que tem um pescoço comprido E é muito, muito comprido O que tem um pescoço muito comprido Uma girafa! Sim! Não foi divertido? Iêêêê! Vamos fazer isso de novo em breve Com Bob e o trem Ei pessoal! Vamos dar uma volta na cidade Cantando a música do trem Eita! Não foi? No trem vamos nós Um tchú tchú tchú, um tchú 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 Um tchú tchú tchú, um tchú 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 As rodas fazem chug a chug Os pistões clicam um claque Os pistões clicam um claque No trem vamos nós No trem vamos nós No trem vamos nós Não foi divertido? Eba! Voltem logo para mais um passeio Oi crianças, querem ir até a praia hoje? Bob e o trem foi até a praia E na praia deu um mergulho E na praia fez um castelo E na praia fez um castelo E no trem foi até a praia E na praia fez um castelo E a e a e a e o Escavou aqui e escavou lá Escavou aqui e escavou lá Escavou em todo lado Bob e o trem foi até a praia E a e a e o Bob e o trem foi até a praia E a e a e o E na praia pegou conchas E a e a e o Com uma concha aqui e uma concha lá Uma concha aqui e uma concha lá Muita concha por todo lado Bob e o trem foi até a praia E a e a e o Bob e o trem foi até a praia E a e a e o E na praia tirou uma soneca E a e a e o Com um ronco aqui e um ronco lá Um ronco aqui e um ronco lá Muito ronco em todo lado Bob e o trem foi até a praia E a e a e o Uou! Não percebi que já era final de tarde Está na hora de voltar para casa Até a próxima Com o Bob e o trem Oh! Olha! Você viu o carro da polícia? Com você só, Bob! Adeus! As rodas do carro da polícia giram, 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 giram Pela cidade As rodas do carro da polícia saltam, 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 saltam Pela cidade A sirene do carro da polícia está tão alta, ah, tão alta, ah, tão alta Pela cidade A sirene do carro da polícia está tão alta Pela cidade O motor do carro da polícia faz vrum 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 Pela cidade As luzes do carro da polícia são vermelhas e azuis Vermelhas e azuis Vermelhas e azuis Vermelhas e azuis As luzes do carro da polícia são vermelhas e azuis Pela cidade Pela cidade As rodas do carro da polícia giram, 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 giram As rodas do carro da polícia giram, giram Pela cidade Isso foi incrível! Vamos fazer isso de novo em breve! Ei, crianças! Vamos todos ver a Pequena Aranha! A Pequena Aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir A Pequena Aranha é tão divertida! A Pequena Aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a Pequena Aranha continua a subir Eu realmente gosto da Pequena Aranha! A Pequena Aranha A Pequena Aranha subiu pela parede A Pequena Aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou E a Pequena Aranha Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir E a Pequena Aranha A Pequena Aranha subiu pela parede Veio a Pequena Aranha Veio a Pequena Aranha Vejo você em breve! Veio a Pequena Aranha Veio a Pequena Aranha Veio a Pequena Aranha Veio a Pequena Aranha E aí, crianças! Vamos cantar a música do Bebê Tubarão! Beber tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vamos caçar Vamos correr Vamos correr Vamos correr Estamos seguros Estamos seguros Estamos seguros É o fim É o fim É o fim Isso foi tão divertido! Até mais! Oi, crianças! Vamos conhecer alguns veículos de transporte hoje! Toque o sino, alguém não está bem Chame a ambulância Toque o sino, alguém não está bem Nossa ambulância A ambulância pode salvar A ambulância vai te ajudar A ambulância é rápida Uau, uau, uau! Celeiro está pegando fogo Vamos chamar os bombeiros O celeiro está em chamas Lá vem os bombeiros O caminhão de bombeiros Pode apagar chamas Ele vem pra resgatar E faz Uau, uau! Olhe pro alto lá no céu É um grande avião Olhe pro alto lá no céu É um grande avião Um avião pode voar Tão alto lá no céu Levando pessoas Ele vem Zum, zum, zum! Pra cima e pra baixo E ao redor lá Vem o trem Com passageiros Ele cruza Campos e cidades O trem é grande Pode levar Você pra qualquer cidade Dá até pra dormir Lá dentro Tchu, tchu, tchu! Pelos mares E amando a brisa O navio de cruzeiro navega Através das ondas Por dias e dias O navio navega O navio pode cruzar Os oceanos inteiros Pra passear Ou trabalhar Splish, flash, flash Olha na rua Ali está O ônibus escolar Todos os dias Nós vamos pra escola De ônibus escolar Temos amigos No ônibus E vamos para a escola Depois nos deixa em casa Vroom, vroom, vroom Oi, crianças Eu sou o Bob E o trem Hoje vamos aprender O alfabeto dos transportes A é de aeronave Que voa no céu tão alto Vê é de bus Na estrada Ônibus Você vê ele passar C é o famoso carro A buzina que faz Fom, fom D é de dirty bike Que suja no escuro Não é para andar E é de elevador Pra subir e para descer F é de forklift Empilhadeira Pra pegar as coisas do chão G é de garbage truck Caminhão de lixo Ele limpa toda a cidade H é de helicóptero Ele está bem longe do chão E é de ice cream truck Caminhão de sorvete Ele faz ding-a-ling Ding-ding J é de jumbo jet Avião Ele anda bem rapidão C é de caiaque Você vai remar e remar Ele é de loury Caminhão Ele é tão grande e fortão M é de motocicleta Ela faz brum, 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 brum N é de navio Ele é bem grandalhão O é de oil tanker Tanque de petróleo Nem as marés o farão B é de pram pequenino Carrinho que os bebês Adoram passear G é de quad bike Bicicleta com quatro rodas É legal pra passear R é de rocket ship Foguete Pra as estrelas te levar S é de submarino Para ir no fundo do mar D é de um longo trem Sem começo e sem final O é de unicycle Monociclo Ele tem uma roda só V é a letra de van Que leva muitos a passear W é de wagon Vagão Ele carrega muitas coisas X é de seatback Carro Você não vai encontrar um por agora Y é um iate no mar Quando vir de gola Z é de zeppelin Você vai adorar Ver ele no ar Não foi legal, crianças? Sim! Andando em todo O alfabeto dos transportes Nós vemos em breve Com Bob e o Trem Ei, crianças Você tem um sonho favorito? Eu tenho muitos! Sorvete de baunilha Morango e chocolate São os meus sonhos favoritos Remy, reme, reme, reme O seu barco justamente São os meus sonhos favoritos Ganhar o jogo com o meu time preferido São os meus sonhos favoritos Asobi a minha música preferida São os meus sonhos favoritos Eu tenho um sonho Quando eu vou dormir Eu esqueço se eu dormir profundamente Mas se eu sonhar Um sonho muito bom Muitas vezes lembro E conto para todos Meus amigos e família Sorvete de baunilha Morango e chocolate São os meus sonhos favoritos Remy, reme, reme O seu barco justamente São os meus sonhos favoritos Ganhar o jogo com o meu time preferido São os meus sonhos favoritos Asobi a minha música preferida São os meus sonhos favoritos Asobi a minha música preferida Asobi a minha música preferida Ei crianças É muito divertido ter melhores amigos Mesmo que as vezes Eles nos irritem um pouco É ótimo ter um melhor amigo Em momentos bons ou ruins É ótimo ter um melhor amigo Nos momentos felizes ou tristes É ótimo ter um melhor amigo Em momentos bons ou ruins É ótimo ter um melhor amigo Nos momentos felizes ou tristes Talvez ele te coloque em apuros Talvez ele te coloque em apuros Talvez ele te coloque em apuros Talvez te coloque em apuros Talvez te dê conselhos indesejados Talvez te dê conselhos indesejados Mas ele é o seu melhor Melhor amigo Melhor amigo É ótimo ter um melhor amigo Em momentos bons ou ruins É ótimo ter um melhor amigo Nos momentos felizes ou tristes É ótimo ter um melhor amigo Em momentos bons ou ruins É ótimo ter um melhor amigo Nos momentos felizes ou tristes Talvez ele não goste de perder Talvez Chico pedi algo que não fez Mas ele é o seu melhor, melhor amigo, melhor amigo Talvez ele sempre queira o maior pedaço Talvez ele sempre fique com ketchup e refri Mas ele é o seu melhor, melhor amigo, melhor amigo É ótimo ter um melhor amigo em momentos bons ou ruins É ótimo ter um melhor amigo nos momentos felizes ou tristes É ótimo ter um melhor amigo em momentos bons ou ruins É ótimo ter um melhor amigo nos momentos felizes ou tristes Oi pequenino Você está pronto para dormir? Um quartinho vermelhinho a loazinha espia Enrole seus pezinhos nos lençóis macios Nas paredes tem lindas fotos De três ratos cegos que correm por aí De Humpty Dumpty sentado no muro O ônibus escolar amarelo subindo a colina Chapeuzinho vermelho e Jacky Jill Uma escova rosa e a tigela de mingau O cavalo e sua sela O berço vai vir Um livro legal e um brinquedo tão legal Eu sonho no rio com um barco e um remo Boa noite Jack e boa noite Jill Boa noite ônibus escolar a subir a colina Boa noite ratinhos sejam legaizinhos Boa noite fazenda com moinho de vento Boa noite Humpty Boa noite Dompty Boa noite escovinha Boa noite tigelinha Boa noite berço, cavalo e sela Boa noite brinquedos, livros encantados Boa noite lençóis, boa noite pés Boa noite noite Boa noite noite Dormirei bem Oi crianças Olhem como seus dedos são lindos Abre e feche, abre e feche, abre e feche Agora bata palma, palma, palma Abre e feche, abre e feche E coloque no seu colo, colo, colo Leve-os, 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 leve-os Leve-os até seu queixo, queixo, queixo Abra agora a sua boquinha Mas não os deixe entrar, entrar, entrar Abra e feche, abre e feche Abra e feche, abre e feche No seu colo, colo, colo Chacoalhe, chacoalhe Chacoalhe, chacoalhe Agite-os bem Assim, assim, assim Role, role Sobre um beijo, beijo, beijo Mua! Ei, crianças Vamos conhecer a Doninha impertinente com Bob e o Trem Ao redor da amoreira O macaco perseguiu a Doninha O macaco pensou que era tudo brincadeira E pop, vai a Doninha Um centavo por um carretel de linha Uma moeda por uma agulha É assim que o dinheiro vai E pop, vai a Doninha Tim está com um pouco de tosse Tim está com sarampo É assim que a história vai E pop, vai a Doninha Meio quilo de arroz Meio quilo de melado É assim que o dinheiro vai E pop, vai a Doninha Toda noite que eu saio O macaco está na mesa Pegue uma vara e o derrube E pop, vai a Doninha Pra cima e pra baixo Na estrada Dentro e fora da águia É assim que o dinheiro vai E pop, vai a Doninha Minha mãe me ensinou a costura E como enfiar a agulha Toda vez que meu dedo escorrega Pop, vai a Doninha Você pode tentar costurar Mas talvez nunca consiga Então enrola e deixe ir E pop, vai a Doninha Isso não foi divertido? Volte logo para mais! Olha aqueles bebês pulando Cinco bebezinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico E o médico disse Chega de bebês pulando na cama Quatro bebezinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico E o médico disse Chega de bebês pulando na cama Três bebezinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico E o médico disse Chega de bebês pulando na cama Dois bebezinhos pulando na cama Dois bebezinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico E o médico disse Chega de bebês pulando na cama Um bebezinho pulando na cama Ele caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico E o médico disse Coloque esses bebês de volta na cama Olá, doutor Bob Como estou? Como estou? Me diga como estou, doutor Como estou? Como estou? Me diga como estou, doutor Vou medir sua temperatura Com o meu termômetro Você está bem? Você está bem? Pode dar um sorrisão Oi de novo, doutor Bob Como estou? Como estou? Me diga como estou, doutor Como estou? Como estou? Me diga como estou, doutor Você não está com febre, então Não precisa de vacina, não Beba água e coma bem Assim você logo estará bem Estou de volta, doutor Bob Como estou? Como estou? Como estou? Como estou? Me diga como estou, doutor Como estou? Como estou? Me diga como estou, doutor Você está crescendo bem Com a saúde boa também Agora vá pra casa e Não se esqueça de se despedir Obrigada e até mais, doutor Bob Crianças, olhem o Joãozinho dormindo Mas o sol já raiou É hora de acordar Está dormindo, está dormindo Joãozinho, Joãozinho O sino está tocando O sino está tocando DING 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 DONG DING DING DONG Está dormindo, está dormindo Irmão Jack Irmão Jack O pão está assando E os patos estão cantando Quac, quac, quac Quac, quac, quac Está dormindo, está dormindo Está dormindo, está dormindo Irmã Sul, Irmã Sul Os galos e as galinhas já estão cantando Não é uma manhã tão linda? Te vejo em breve! Oi, crianças! É hora do banho! Vamos tomar um banho Mas vou ficar molhado Mas ficará limpinho Mas eu tomei um banho ontem Você tem que tomar um banho todo dia Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Espregue bem, espregue bem, espregue bem Espregue bem, espregue bem, espregue bem Espregue bem, espregue bem, espregue bem Espregue até ficar limpinho Vamos lavar seus braços Vai acabar o sabão Não se preocupe com isso Tomara que tenha água até o fim Tem bastante pra você e pra mim Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Espregue bem, espregue bem, espregue bem Espregue bem, espregue bem, espregue bem Espregue até ficar limpinho Agora lave sua cabeça Nós vamos secar Sim, depois de lavar Com shampoo e acondicionador Com shampoo e acondicionador Com shampoo e acondicionador Ficando limpinho com muito amor Um banho vai te deixar limpinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Espregue bem, espregue bem, espregue bem Espregue bem, espregue bem, espregue bem Espregue bem, espregue bem, espregue bem Espregue até ficar limpinho Isso não foi divertido? Agora você já pode ir para a escola Até mais! Posso ter um biscoito? Não Posso comer um hambúrguer? Não Posso comer uma pizza? Não Posso tomar um shake? Não, 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 não Mamãe, mamãe, mamãe Olha minha barriga Parece tão vazia Me dê algo gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olha minha barriga Parece tão vazia Me dê algo gostoso Posso comer um? Não 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 Posso comer um? Não, 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 não Posso comer um bolo? Não Pegue leite Coloque açúcar Coloca pra bater e Não, não, não Pegue um pão E coloque geleia Coloque um queijo e Não, 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 não Mãe, mamãe, mamãe Olha minha barriga Parece tão vazia Me dê algo gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olha minha barriga Parece tão vazia Me dê algo gostoso Posso comer um? Não 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 Posso comer um? Não, 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 não Posso comer um bolo? Mãe, mãe, mãe Me dá, me dá, me dá Comer, comer, comer Gostoso, gostoso Você me faz acordar Me faz tomar banho Me faz ir pra escola Horas e horas Eu vou pra escola E nunca brinco Vou bem na sala E faço a tarefa Limpei o meu quarto Anotei o ABC Já guardei os brinquedos Como você me pediu Mamãe, mamãe, mamãe Olha minha barriga Parece tão vazia Me dê algo gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olha minha barriga Parece tão vazia Me dê algo gostoso Posso comer um? Não 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 Posso comer um? Não, não, não Posso comer espinafre? Tchau.